E aí, galera! Gordinho na área trazendo mais um vídeo para você. E hoje, gente, uma receita deliciosa, que é o biscoito de banana. Então, roda a vinheta! A história da banana, né, em si, é o seguinte. Quando Cabral chegou aqui, já existia banana. Mas, porém, uma banana diferente, selvagem, que os índios comiam, sabe? E ela era de um paladar não muito bom. E hoje, as bananas que nós temos, né, hoje, que nós conhecemos, foram trazidas pelos portugueses, que os romanos levaram para a Europa e depois os portugueses trouxeram para o Brasil. Então, tanto a quitanda, o biscoito, quanto a banana, são duas influências portuguesas e que dão um biscoito delicioso. E a gente vai combinar com canela, que fica, assim, uma delícia. Então, vamos para os nossos ingredientes. O Gordinho na área, ele está no Instagram. Isso mesmo, vá lá e seja o nosso seguidor. Para a nossa receita, nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo. 1 xícara de açúcar 2 bananas maduras 1 colher de café de canela moída 1 ovo 1 colher de sopa de fermento para bolo 1 pitada de sal 1 xícara de leite 1 ovo para pincelar Lembrando a todos que a nossa xícara, ela mede 240 ml A canela, gente, ela é opcional, né? Você pode usar ou não, ou então você pode agregar, né? Um outro sabor que você queira. A gema, né? Que o ovo nós vamos pincelar é opcional também. Você, no caso, pode usar canela por cima ou então com açúcar. Então, vamos para a nossa receita. O Gordinho na área, ele está no Facebook. Vá lá e curta a nossa página. Para começar a nossa receita, em uma bacia ou um bowl, nós vamos amassar a banana. Aqui, eu estou usando duas bananas prata, mas você pode estar usando a banana que você quiser. De preferência, bem maduras, viu, gente? Aí, agora, nós vamos vir com açúcar, o ovo. A canela E o sal Aí, eu vou misturar Eu já vou colocar a parinha de trigo O fermento Eu vou mexer E vou dar o ponto Com o leite Agora, eu vou amassar com as mãos Que aí, é para sentir a umidade da massa E a gente vai colocando O leite aos poucos Porque Aqui, olha Ela ficou um pouco mole Vou acrescentar um pouquinho de farinha de trigo Umas três colheres Talvez nem precisava do leite Pronto, nós chegamos no ponto Ela já não gruda mais na mão Então, eu acrescentei Então, eu acrescentei Meia xícara, viu, gente? Então, na hora de colocar o leite Vai colocando Bem de pouquinho Para sentir a massa Aí, olha Não gruda Dá para fazer o biscoito Então, está o ponto da massa Aqui eu tenho a assadeira Ela foi untada com óleo E enfarinhada E nós vamos começar a fazer Você pode fazer O formato que você quiser Pode ser de biscoitinhos mesmo Não vai alterar Nem interferir No sabor Ou, né Se você preferir Para fazer Para ficar mais bonitinho Aí, pode fazer o cordãozinho Assim Deixa eu fazer mais um Para vocês verem Muito fácil De fazer Aí, é só juntar as duas pontas Dar umas enroladinhas E pronto Eu vou terminar, né De enrolar todos E eu volto com você Renderam 24 biscoitos Eu enrolei, né Dessas duas formas Eu vou pincelar com gima Que aí você, né Pode colocar açúcar por cima Pode colocar canela Aí, fica, né Ao seu gosto A sua criatividade Mas a gema vai dar um brilho Não é muito fácil de fazer Aqui eu vou Só polvilhar com um tiquinho De açúcar Aqui por cima E vou colocar aqui Vai dar um charme, né Vai ficar bonito Quando assar Prontinho Agora o nosso porno Ele já está Pré-aquecido A 180 graus Nós vamos levar De 25 a 30 minutos E assim que estiver pronto Aí eu volto com você E assim que estiver pronto 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 E aí galera gordinho na área de volta com você depois de 40 minutos que os nossos biscoitos ficaram no forno gente olha como eles ficaram o cheiro né que fica na casa assim da banana com a canela gente fica uma delícia e só de ver a gente fica assim salivando com aquela vontade de experimentar gente o cheiro tá uma delícia olha como que eles ficaram gente e aqui eu vou partir para vocês verem fica macio olha olha a textura e com cafezinho né gente ou com chá um leite nossa fica nossa fica uma delícia E aí E aí E aí a gente você sente o gosto da banana apesar que é duas bananas só mas fica um sabor gente com essa canela nossa gente que delícia é muito fácil de fazer rinde bastante né eu espero que você tenha gostado da nossa receita você que tá chegando agora seja bem-vindo inscreva-se no nosso canal ative o sininho que você será avisado toda vez que postarmos um vídeo e o like né gente deixa o like deixe ele azulzinho que isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal a nossa receita ela vai estar na descrição do vídeo com todos os ingredientes e com todas as medidas nos comentários deixe o seu comentário a sua boa dúvida os seus elogios que nós vamos responder com muito carinho e agora aquela hora de muita alegria hora do abraço do gordinho você que deixa o seu nome cidade-estado o gordinho manda um abraço com muito carinho Maria Moraes Anápolis Goiás um abraço para você e para toda Goiás Neidima Ipatinga Minas Gerais Conterrânea Nossa um grande abraço para você e para toda Ipatinga Maria da Graça Ribeiro Rio Grande do Sul um grande abraço para você nem para todo Rio Grande do Sul Miria Reijane ela é do Rio de Janeiro Rio de Janeiro um grande abraço nem obrigado pelo carinho Ivone Moraes Mato Grosso um grande abraço para você Maura da Cruz Flórida Estados Unidos oh gente muito obrigado você que está aí acompanhando o nosso canal um grande abraço para você e para todos os brasileiros né que estão nos Estados Unidos e que acompanha o nosso canal Yasmin Borges Bahia um grande abraço para você e para toda Bahia Odélia Santos Avaré São Paulo um grande abraço para você e para toda São Paulo o gordinho na área ele vai ficando por aqui um forte abraço fiquem com Deus e tchau tchau